Depois de dois anos, aquela oração de joelhos e a apresentação da missão. Tá certo? Mas então por que ele não começa a orar de joelhos? Porque infelizmente tem irmãos que sabem que quando começa a orar de joelhos ele não vem, ele chega no horário. Pra fugir da oração de joelhos. Isso aqui, isso é mais lá do livro de janteiro, não é verdade não, não é? Não é, não é. Mas assim mesmo, eu botei aqui assim, tá? Então eu, provavelmente quando eu estou no início da escola, eu vou começar com a oração de joelhos. A oração, depois os índios, não vamos agora tirar um período de oração de joelhos, tá? Tá bom? Aí depois a apresentação da missão. Pra isso se emocionar, eu deixei muito tempo, eu deixei minha hora. Tá? Depois disso, a chamada da classe oficial, se, isso aqui eu deixo de pé. Porque assim, isso é uma coisa muito boa. O que é? É o professor ir lá na secretaria e tirar a sua falta e deixar a sua oferta. Sem a necessidade da chamada de, propriamente dita da classe oficial. E às vezes como tempo que não é necessário. Vocês estão entendendo? Vamos aqui. Depois disso, das 8h50 até 9h50, professores em sala de aula. Tá? Uma hora. Eu estou botando duas horas de atendimento. E de formas que de 9h50 até 10h15, relatórios e resumo. Tá? Aqui começa 8h50, aqui na série, né? 8h15, que vai até 10h, né? Nós já cheguei assim, tá vendo aqui, 8h10, é menos a estrutura aqui. E o pastor Medeiros falando aí. Mas quantas são dias especiais, né? O pastor Medeiros, que vai pra lá? Aqueles dias especiais. Mas se vocês quiserem, a gente resume pra 10h. A gente tira um pouquinho de tempo de algum lugar, de algum lugar. Mas 10h15. Tá bom. Tá bom aí, tá bom aí. Tá boa a programação? Passou a 10h30. Hã? Passou a 10h30. Ah, 10h30. Opa, eu li primeiro aqui, essa escola. A gente saia a 11h. Eu sei, mas começava a 9h. Sim. Começava a 9h, terminava a 11h, era assim quase todos. Mas puxaram pra 8h, pra 10h, pra 10h, pra 10h, pra 10h. Assim, pra quem trabalha muito, às vezes no domingo, é uma desculpa aqui. Sim. Mas às vezes quer levantar às 7h30, tal. Entendeu? Aí por isso que eles botaram 9h. Sim, mas aí tu tem uma função de... Eu concordo contigo nisso aí, tem uma função de fatores. As mulheres gostam de terminar nesse horário de 10h, 10h15, que vai chegar em casa e fazer o almoço, principalmente as irmãs que os maridos não são crentes. É verdade, mas geralmente elas já deixaram o ponto desde sábado à noite. Não, só deixa... Só deixa de terminar, vai na hora que chega a 10h15. Porque... Ele já apoiou, não gosta de comida requetada. Ele gosta de comida... Ele gosta de comida... Vê esse aqui. Aqui tá bom, gente. Olha, o que nós estamos falando? Ou vocês sugerem... Ou se aqui estiver bom... Não precisa nem, não é? Não, não. Sim, seu smile. Vê esse super-entendente. Vê esse super-entendente. Eu, na minha opinião, pessoal, eu moro... De 8h a 10h, ó. Mas é pra chegar... Começar mesmo com 8h, não é? Não, não é? Sim. Sim, então... Peraí, tem... Eu já vi que três propostas, a gente vai voltar pra acabar com isso, sério. Quem acha que deve ser as 8h, levante a mão. Confere os votos. Confere os votos aí das 8h. Confere aí. Bora, João. Gilmar, confere... Não, não é mais que o Deus. Confere aí. Quem quer ir de pé aí? E Gilmar, vai dar uma boa mão também pra 8h? Foi, irmão? 8h. 8h. Bebê, 8h. 8h. Quem acha que deve ser 8h e 15h? Confere. Dá um... Dá um... Dá um... Dá um... Precisa votar outra... Olha. Viu, gente? Olha. Dá atenção aqui. Não, mas... Vocês não estão entendendo o que eu estou falando aqui. 8h e 15h. Eu estou superintendente. Está começando a escola bíblica no Minical. Eu sou superintendente. Se tiver só você, pois você começa sozinho. Não espera. Não, não comecei porque os irmãos não chegaram. Não existe isso. Não, não vou começar no ponto 7h. Minha competição e a minha esposa. Então, comecei vocês. Senão, pessoal, que... Pois é, aqui, quando ele vai aqui na segunda-feira, o negócio do irmão Salomão... Olhou para o arco lá, né? Olhou para o relógio. O irmão Salomão começa o futuro. Que horas? 7h. Não é isso, combinado? É assim? É verdade. A gente vai viajar e os irmãos já se empastou. Pode passar em 7h, vai sair em 7 meses. Então, eu vou tentar passar em 7. Não, mas os irmãos não chegarem, eles ficam. Eles ficam. É verdade. Olha, nessa tendência, isso foi curado. Uma irmã de uma viagem missionária de dois anos por Piauí. Eu e ela fiz 15 minutos de tolerância. E ela chegou, ela tinha que ir embora. Aí, ela ficou zancada. Ela ficou zancada e os irmãos recitaram ela na casa. Recebeu o dinheiro dela de volta. Dinheiro do frete e do ônibus. Aí, ela veio pedir o dinheiro para eles. Não recebeu dinheiro do frete, não. Foi o confundo de tal e pagou o motorista. Não, 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 esperaram. Então, não, não, não. 7h. Quando ela chegou, não, mas 7h30, pois é. O horário era 7h30, não deu uma tolerância ainda. Pronto, curou. Nunca mais crente, chegou atrasado. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Sim. Não, não. 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 Deus. Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Juntamente com sua família. Amém. Seus companheiros. Seus companheiros. Seus companheiros. E aqueles que estão me ajudando naquela hora, né. Diga. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Com muita dificuldade Mas já passou por ir assim Tá indo aí Ele vai fazer esse negócio Porque eu não vou falar Ele vai vir lá comigo pra ajudar Mas na próxima nós vamos Vamos ficar de pé Vamos orar, agradecer